Música Meus amores, seja bem vindo aqui a mais um vídeo nesse canal Vocês não vão poder falar do Bando Jumeiro Oxi, você que tem que apresentar não No outro desafio você deixou bastante like Esse eu quero a meta de 3 mil like 3 mil like, eu faço dois E vai no canal da minha parceria, Maicon e Neyria, tá bom? Que é o primeiro link aí na descrição Música Meus amores, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Espero que vocês gostem Estou com a presença do meu moro, hein? Do meu mano, Matheus Irinego Fale oi, bando retardado Oi, gente Então, meninas e meninos, hoje o vídeo Ah, eu só não sei o que pronunciar, meu nome Traidente Me enviou vários traidentes Que é esses negocinho aqui, ó A mordida, hein? Esses negócios, vários Negócios Me enviou Obrigada, que a gente vai fazer vários vídeos, né? E hoje a gente vai gravar o vídeo experimentando, tá bom? E tem que adivinhar qual é o sabor Quem perder mais vai ter que pular na piscina Matheus, como tá cirurgiado Não posso pular Não pode pular, então ele vai só entrar devagarinho Mentira, não pode nem entrar Pode Boa pra cada um pegar um pano, né? Não, é porque é de cada vez, não? Hã? É, tipo Tira 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 Zero em um Tá, agora Bora lá, começa o vídeo Pá Zero em um É zero em um É zero em um Zero em um Ah, ganhei Não, a primeira que sai Contra uma roupa em dois Vai, pá Faz que você vai brincar É mesmo Pá Ele ganhou, então Vamos botar essa roupa de manhã aqui Que ela não vem Sabe Ih, ó, gente Aqui tem dois, Matheus Tem oito Dá um bem difícil Pelo cheiro é sem Tem gosto daquele bicho de vique De passar nas coxas Corrar a cama É de menta Que alimenta vique Cristal Tô dizendo Você tem? Como é o nome? É de menta Ó, frais de menta Frais de menta Tô sentindo cheiro de Sabe de quê? Vai, escolhe um pra mim De carne De carne Ó, você tem um Calma, hein, Matheus? Calma, porra Fecha a embalagem Vai, amor Tem gosto de Maçã Errou Ele errou, gente Ele disse que era de Maçã Maçã Você não quer tangerinha Vai, Matinho Minha vez Escolhe o fácil Fácil não, Matheus 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 tá com um Eu tô com zero Eu tô com zero Agora eu não sei se eu vou Sair do zero, né Ah, mostre na câmera Vê, Matheus Ai, amor Só falta arrancar o cérebro da pessoa Eu vou saber Você tem cinco dedos na mão Ah, eu vou Pra gosto Cuida Calma, fila da mão Foi de qual? Foi esse? De uva Epa Tá saiu o outro Nessa uva não Tem uva? Tem uva Tem uva Tem uva Tem uva Mas Hoje é pra você adivinhar Mas se for assim, vai ser fácil demais Uva com Menta Errou E aí o que? Uva com limão Errou Eu tô com um zero É um zero E com vocês dois, viu É o vilimão Esse aqui Gole Gago fora Não engoliu, meu Não posso engolir não, doido Esse é mesmo Ficou o gosto do outro Na mesa Isso, vem com um de canela Não, porque canela eu só lejo E vim com ela, que é bom Que porra É isso Canela e menta E menta Ezeca Eu falei Tu sabe que eu não posso Pode Não pode não, porra Canela e menta Ai, me bota no oco Porra, é É bom É bom, mas não posso não Porra Fica dando dor na garganta Se canela é bom para a garganta Não é porra Ei Escolhe um amor O bom é que a gente vai ficar com um bocado Só comer depois Mostrou pra câmera? Mostrei É a dizer, eu não Vai amor Morango Nada a ver Nada a ver É o que? Menta De menta Menta cristal Só que do ver Ai amor Vixe o bicho Tá todo na boca Ei, quem erra é pular na piscina Mesmo a turma Tem que entrar devagar Mas eu não vou errar Eu tô ganhando Canela Acertou Menta Tá vendo como é ruim? E o seu é só canela Canela mesmo É Olha O cheiro fica na mão Um a zero Ha, 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 ha Vai, vai Eu? Gente, lembrando Que esse vídeo é só pra brincar mesmo Patrocínio aí Né? Patrocínio forte Muito obrigado Aê Por Calma Essas coisas pra gente Pra trazer conteúdo pra vocês Peraí 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 Que eu sei que gostar Esse Ó Isso aqui É pra tirar daqui Eu sei que gostar Esse Não tô Ele falou Que isso aqui Era melancia E era o que? Limão Limão Só que um Fresh Citrus Hum, esse é bom Isso é amor É eu não? É tu Não é amor não? É nem eu É É Só ver os pudim Nele ali É Não é 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 o Moran, não? Sexto Sexto? Sexto Marquemos Guarda meu chiclete Tu quase jogou em mim, Núcia Ai, meu pescoço Vai, vai, vai Tem um cheiro bom, viu? Esse tá aberto, né? Mostrou pra câmera? Mostrei Esse tá aberto Mas não foi pesado não, né? É menta Errou É o quê? Hortelã Hortelã Não, hortelã é uma coisa E menta é esse aqui, ó É esse aqui? Hortelã e menta Não, hortelã e menta Você não ia saber hortelã E mesmo assim é hortelã e menta Acertei a metade E esse daqui é o quê, amor? Tá dois, um, um, né? É, hein, Deus? Esse daqui é o quê? Menta Ai, Zé Falando ainda agora, né? É, vai, 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 aumenta a flecha Acertei Tá dois, um, né? É É Nácia É, eu Tutti frutti Ai, Zé Eu vou mostrar pra câmera, viu? Ei, não valeu Você está planejando nada não, viu? Eita Errou, melancia Não é melancia, não Melancia Não é melancia, não Melancia E como é que ele está aberto? Acertou Acabou, Zé E o melancia? Eu estou três C2 e L1 Só tem mais um É Então me dê pra me acertar É, se eu acertar empate Pula os dois Mas é você Ah, vai dar da minha vez Então não acabou Vamos agora Vem, né, amor? Pode ser Pode, vai Vai logo, amor Vai, vai, vai Eu ganhei Amores Espero que vocês tenham gostado Deixem 3 mil likes Que a gente vem com outros desafios Bem legal pra vocês Obrigado Obrigado